Hoje vou mostrar para vocês como transformar um guardanapo em uma árvore de Natal. Nós pegamos o guardanapo, vocês podem fazer com o guardanapo em tecido. Eu peguei aqui um em papel e ele é super fácil de fazer, vocês dobram no meio. E agora vamos dobrar para que fique o formato da árvore. Assim. Passou as pontas, agora as pontas nós dobramos para dentro. Olha, que fique assim para não aparecer. Debaixo do mesmo jeito. Olha, vai ficar aparecendo. Ficando assim. Super prático. Agora viramos. Olha que ficou o formato da árvore. E agora nós dobramos. Olha. E agora, olha, nós pegamos essa parte e automaticamente ela vai formar um triângulo. Olha que nós vamos fazer o caule. Olha, pegamos e... Olha, está formando um triângulo aqui. Quando você pega, ela já forma e você ajeita. Olha, formou. Formou o triângulo. Do mesmo jeito do outro lado. Olha, quando você vai dobrar, ela já vai formando aqui. Olha, formou. Aí é só você ajeitar. Olha. Olha, ficando assim. E agora é só virar. Com cuidado para não desmanchar. Se você achar que o caule está muito grande, você é só diminuir. Você dobra um pouco para dentro. E agora, vamos fazer o caule. Pronto. Fica assim. Colocamos uma estrela. Ou vocês podem colocar o que tiverem. É só usar a criatividade. Olha, ficando assim. Se você acha que ela está grande, você pode fazer menor. Olha, nós pegamos o guardanapo. Vamos dobrar no meio. Vamos diminuir um pouco aqui. E vamos começar. Olha, dobramos. Para que fique o formato da árvore. E aqui, fazendo atenção para ficar igual. É normal que vai passar, mas depois vocês dobram. Olha, passou e nós dobramos dos dois lados. O que passou ali. Pronto. Agora, nós dobramos. Pego esta parte e levo. E agora, automaticamente, ele vai formar um triângulo quando eu dobro. Olha, o triângulo. Ajeitamos o triângulo. Olha. Pegamos e, olha, formando automaticamente. Aí, é só ajeitar. Pronto. Ajeitamos aqui. Tudo para ficar certinho. E agora, dobramos o caule. Olha. E agora, dobramos o caule. Abertura